muito bom muito bom muito bom você está aqui ligado nesse canal porque você está assistindo o podcast conexo o maior podcast de histórias interessantes conteúdos relevantes que vai fazer o seu negócio decolar para o melhor resultado eu tenho certeza disso hoje eu tô recebendo a pessoa que a responsável junto com lícia fábio para mim colocar no mercado do food service pra mim é sem sombra de dúvidas a maior referência de restaurante do empreendedor de restaurante do cara que faz acontecer é de um engel o querido mineiro baiano oficialmente de alma de alma e também oficial agora que o cara tem título de cidadão é só ter o policial cidadão só ter o policial com muito orgulho Edinho muito obrigado que você recebeu esse convite na sua agenda tão complexa e seja muito bem-vindo dá um alô pessoal eu falei aqui é de um engel dono do restaurante amado do restaurante manacá que esse ano completa 35 anos 30 é chão é tempo é muito tempo e esse empreendedor incrível se apresente aí é de onde vem é de um engel um mineiro nascido quase na roça é que gosta de gente gosta de comida e gosta de tudo que se refere a uma boa mesa e aí eu comecei lá atrás é para contar a história pode contar eu comecei em 1982 eu abri o meu primeiro negócio minha primeira experiência é fazenda mineira são paulo pinheiros 1982 ali eu descobri que eu gosto de gente era um lugar paulo pertinho uma três metros de largura por uma coisa mas era perto de um teatro existia muita gente muito artista e todo mundo ia tinha quem ir no café da manhã tinha que ir no almoço no jantar mas eu queria vender doce ameixinha de queijo doce pão de queijo quebrou de fubá virou cachaça e sanduíche e aí a gente samba conforme a música né e já empreendeu ali eu descobri que eu gosto de gente que eu gosto de comida que eu gosto do assunto em volta de uma mesa depois veio uma na casa depois viu tanta coisa que aí eu vou te conta é dinheiro muito incrível você eu conheço essa história e essa história é fantástica porque você era funcionário de uma grande empresa lá eu ver que funcionário sala metrô de são paulo e eu me formei em ciências sociais e fui trabalhar no planejamento de transporte público é eu fui era um era uma equipe grande mas eu eu fiz a primeira integração metrô ônibus do brasil foi em são paulo então a gente começou com essa história tinha uma carreira promissora tinha uma carreira é em sumã ganhava bem já naquela época como como é pretenso analista de sistema tal os cargos do metrô é mas fui larguei tudo e fui fazer vender coxinha empadinha pão de queijo na cesta na rua e inclusive quer dizer é como se fosse uma odebrecht aqui dos bons tempos imagina você ter um emprego uma carreira todo mundo te tratava bem você sai para vender salgadinho na rua foi isso um ano depois eu tava com fazenda mineira e alguns anos depois eu já tava com manacá e aí começou a história e é interessante é dino que eu gosto de trazer essa história porque você é o tipo caso do empreendedor que fez acontecer que não esperou as condições né que você foi movido por uma paixão é se devia estar ali bem realizado profissionalmente né mas faltava algo e você achou a completude disso em cozinhando em gente que eu acho que é o que referencia a você você me me trouxe uma frase que eu nunca esqueço que aqui quem tem restaurante tem gostar de gente se não gostar de gente pode ter qualquer coisa menos restaurante foi aí que nasceu essa paixão paulo restaurante o que é um restaurante eu falo que é como um espetáculo de teatro ao vivo que acontece ali todo dia a cena se repete com improvisações e variações e o público diferente mas é um espetáculo ao vivo com matéria-prima que se perde e delicada então você tem que estar o tempo inteiro mantendo a bola mantendo o astral recebendo acolhendo as pessoas e ao mesmo tempo cozinhando quer dizer jogando matéria-prima que ou te dá dinheiro te joga para baixo então eu honestamente acho uma das coisas mais complexas e difíceis de fazer gestão entendeu porque você tem a gestão das pessoas do público interno do público externo né ou seja se precisa receber teu cliente o cliente precisa estar feliz e acomodado embalado cuidado você tem um público interno que é quem presta serviço se esse público não está feliz porque não adianta se querer ter um exército de escravos não funciona esse teu público tem que participar do teu sucesso ele tem que te apoiar nisso ele tem que ter envolvido com esse conceito com a ideia do 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 teu negócio e você tem em sumar o a coisa o objetivo a técnica quer dizer a cozinha a comida tem que ser boa então se me pergunta tem fórmula de sucesso é difícil falar em fórmula de sucesso que tem restaurante que dá certo e tem restaurante que é bonito que a comida é boa e não vai né e isso é dinho você trouxe uma coisa muito importante ele só fala que de fato né é quando você vê um restaurante restaurante fala assim tudo é um negócio que quem tá fora quer entrar e que tá dentro às vezes não quer sair mas quem tá dentro às vezes vê que é completamente diferente do que a gente vai fora qual é a visão da pessoa de fora do restaurante eu tinha essa visão até fazer a contabilidade do amado eu lembrei algumas cenas icônicas inclusive que me fizeram é se apaixonar pela gastronomia é eu sou muito grato a deus por isso porque eu comecei no lugar onde não se tratava de vender comida ou atender gente se tratava realmente de uma experiência desse mecanismo né foi no amado que eu descobri que restaurante é no mesmo tempo uma indústria porque você trabalha com transformação é o mesmo tempo serviço porque tudo é atendimento é experiência e o mesmo tempo é comércio porque se você tem uma mercadoria tem que fazer essa mercadoria girar orquestrar isso tudo né comércio serviço indústria no mesmo no mesmo estabelecimento com o público né que é cada vez mais exigente porque as pessoas hoje elas já tem um um repertório muito maior do que quando você começou eu digo assim claro o público em geral tem ou para o bem ou para o mal porque como hoje tem reality de gastronomia não todo mundo entende de cozinha alguma coisa tem opinião vinho tem alguma opinião certo errado mas tem opinião então alinhar essa exigência do público com a mão de obra que na sua grande maioria é formada no próprio restaurante né por que que é formado no restaurante que o restaurante quer pagar menos não que é difícil achar gente que queira trabalhar enquanto todo mundo falgando né porque é esse é o grande da trabalha quase e assim em cidades turísticas então sendo primeiro restaurante não tem fim de semana em cidades turísticas não tem feriado não tem feriado fim de ano natal tudo você tem que trabalhar né então é pior e é por conta disso boa parte da mão de obra formado em restaurante é e que muitas vezes não tem essa qualificação esse conceito então você tem um desafio de elevar o time o desafio de atender expectativa e fazer isso tudo como como um orquestra eu falo assim que o dono restaurante é é aquela pessoa que tá sabe aquele malabarista que fica ligar com os pratos na minha mão e isso é aqui é mais ou menos isso e se você vacilar um prato cai né e aí é uma reclamação de um cliente é uma expectativa ruim então aprendi isso lá na mado que que é muito sobre isso né de um sistema falou isso não é não é sobre sobre entregar comida não é matar fome né sobre atender as expectativas não é só indústria claro que tem muitos segmentos restaurante né tem um segmento mais comercial se você vai só almoçar rapidamente na hora do almoço os restaurantes um pouco mais sofisticados são são mais complexos tal uma são são vários segmentos a gente precisa às vezes entender em cada segmento o que que importa né mas na minha experiência é é com amado primeiro eu queria te dizer uma coisa é eu acho que você tem que gostar do que faz se você não não gosta de gente não gosta de comida é difícil você fazer a frente do negócio você pode ficar no backstage você pode ficar ali em gestão administrativo financeiro mas lidar com o público lidar com a expectativa de público você precisa ter um mínimo de empatia para para coisa poder poder acontecer se porque muitas vezes os negócios são começam com os donos pelo menos como figura de proa como figura de frente ali tá certo se você é só um investidor ok sem veste põe o dinheiro lá mas as pessoas que estão à frente do negócio elas precisam saber lidar com pessoas elas precisam convencer ou transmitir para o teu para o cliente alguma verdade alguma coisa para fazer quer dizer quando eu chego para um cliente e falo que um peixe é de determinada forma ou tem determinado bolho eu sou um vendedor eu transmito para ela eu agrego um valor eu agrego um valor e essa pessoa compra aí eu preciso entregar entregar entre a indústria quer dizer eu tenho que entregar aquele produto conforme foi vendido né e aí tem o pós-venda quer dizer como é que eu faço aquela pessoa voltar né como eu faço a experiência dela ser tão única é isso que ela volte e queira viver entendeu porque eu acho que fundamentalmente esse segmento pelo menos eu acho que isso vale para tudo mas no segmento um pouco mais luxuoso um pouco mais é é acolhimento e e cuidado é tudo que você tem que ter eu sempre disse em todos os treinamentos para para funcionários assim de sala não veja o cliente como dinheiro não acha que é uma nota de dólar que está passando por você o dinheiro é fundamental e ele vai vir agora você tem que cuidar do que o cara quer se você atende a expectativa do cara se você deixa ele feliz com o que você entrega esse dinheiro virar e virar em quantidade maior do que se você eu vou arrancar um dinheiro eu vou não é isso essa não pode ser óbvio que o a troca é dinheiro mas não espere isso não queira do seu cliente só o dinheiro queira a satisfação dele ter a felicidade dele aí o dinheiro vem e é de um estando uma aula aqui né sobre sobre valor né que é isso que a proposta de valor negócio proposta de valor é você superar a expectativa do cliente ele tem uma necessidade e aí você traz um analgésico que é aquilo que responde a dor dele né então qual é a dor e aí você trouxe até assim é óbvio que você tem duas dois restaurantes super sofisticados e com experiência única mas eu falo que isso serve para qualquer tipo de segmento dentro de gastronomia porque o cara que está almoçando rápido perto do trabalho ele tem expectativa qual a expectativa dele comer bem rápido para ter tempo no restante do horário do almoço ainda resolver alguma coisa então agilidade no serviço proporcionar isso vai suprir expectativa dele e a experiência dele vai ser muito boa se o cara está no delivery está em casa e ele pede uma pizza no delivery o que é que ele quer que aquela experiência seja boa que chegue produto quente quer que seja produto rápido então tudo é expectativa e atender expectativa serve isso na alta gastronomia que obviamente você tem outras expectativas serve isso numa comida no o que a gente chama de gastronomia de manutenção tem a gastronomia de experiência ea gastronomia de manutenção a de manutenção aquilo que você vai comer que está com fome né então o tempo agilidade a assertividade é o principal a comida pode ser até ok né mas tem que ser rápida tem que ser tem que tem que atender aquela aquela manutenção de matar a sua fome no tempo que você tem com dinheiro que você tem para gastar quando você tem uma economia uma gastronomia de experiência né que é que o amado é você já tem um outro envolvimento que além da comida cá entre nós a comida nem é o determinante né porque toda ela precisa ser boa ela não pode ser ruim mas nem sempre o cliente sai satisfeito ou volta só pela comida é pela experiência pelo todo e eu digo que cuidar do cliente é fundamental e é dinheiro o que você traz é a pura verdade e você que está nos assistindo e que você está começando a empreender ou tem um tipo de 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 comida você fala assim poxa tá ouvindo podcast de edinho não é só para quem tem a gastronomia não é para qualquer tipo de negócio inclusive seu objetivo primais é atender a expectativa que é por isso que você existe você só existe porque alguém tem uma necessidade precisa de você tem o que oferecer para essa pessoa e atender essa expectativa é o que vai é e com aí que entra né atender expectativa como ok ou arrancando ao ou sendo negativo e aí que vai diferenciar a velocidade do sucesso você pode ficar aqui ou você pode crescer rápido exatamente fazendo mais sucesso quer dizer quando você oferece mais do que ele espera né eu acho sempre isso paulo a gente vive numa sociedade que a gente anda muito econômico no mau sentido quer dizer a gente não quer trabalhar muito não quer se dedicar ao máximo quer ganhar o máximo fazendo pouco tal não é assim é é essa é a minha visão sabe assim eu não sei se a visão de todo bom empreendedor mas assim é você tem que dar o máximo de você se você tá começando você tem que dar o máximo de você não tem hora não tem tempo não tem nada você precisa entrar de cabeça e tudo nessa nessa experiência de aprender e oferecer alguma coisa porque é só assim que você avança que você cresce se você ficar não isso não vou isso não vai não quero aí desculpa em tudo na vida né tudo na vida se você dá o melhor eu falo assim aqui na nexo faça como se você estivesse fazendo para deus que para deus né você quer dar o melhor porque você quer ir para o céu não quer não quer ser esquecido faça tudo como se você tivesse fazendo para deus porque se você entrega o seu melhor e o que é o melhor o melhor às vezes não é o melhor de todos não mas é o seu é o seu melhor e o seu melhor você pode fazer melhor dentro das suas das do seu potencial entregar o máximo vai sempre te levar para um próximo nível ninguém é bom muito bom que nasceu muito bom todo mundo deu primeira caminhada ninguém chega no lugar já pulando né teletransporte não dá o primeiro passo e eu sempre disse isso também em treinamento o seguinte você imagina que o cliente quem é que você admira se você você falou de religiosidade falou de deus eu nunca falei de deus eu sempre falei o seguinte quer dizer eu sou um pouco mais idoso então assim imagina que paul mccartney ou uns algum cantor desse viesse no meu restaurante como é que eu cuidaria desse cliente o que que ofereceria para ele eu certamente ia querer dar o meu melhor para ele então todos os seus clientes são paul mccartney são john lennon são uma madonas então cuide do seu cliente porque às vezes você tá cuidando de uma mesa com muita ênfase a mesa do lado você é técnico você só faz o essencial aquela mesa fica enciumada então transforme todos os seus clientes em paul mccartney se você faz isso o mundo abre a porta para você e isso faz sentido edinho porque o cliente quando ele se sente especial o que é sentir especial ser tratado como pôr mccartney ser tratado como john lennon aquela experiência tão única que até a falha até a falha não é acentuada é ele viu que está errado mas a intenção foi recebido porque ele está sentindo tão bem e esse feedback que eu tenho de muitas pessoas né quando chega a gente aqui de fora né a anexo recebe visita de contadores do brasil inteiro e a gente sempre leva para os restaurantes clientes da gente eu levo sempre formado que eu dou palestra eu falo onde nasceu minha paixão né para restaurante as pessoas querem informado e o feedback que eu tenho de todo mundo é que atendimento incrível me sentir especial então quando você coloca o cliente para se sentir especial e gente cá entre nós é dinheiro quando eu dou palestra aqui o treinamento aqui interno eu pergunto assim você sabe que é ser bem atendido claro que você sabe aí a pessoa para assim eu falo lá essa farmácia x você é bem atendido na farmácia y qual atende melhor aí as pessoas falam a hora tá vendo que não precisa de treinamento você atender bem que no fundo no fundo todo mundo sabe o que é um padrão de atendimento bom claro que você às vezes não tem repertório para entender o nível de atendimento e aí vem com qualificação né como eu vou servir na minha casa que eu vou servir as pessoas como eu queria que me servi se que vai funcionar que às vezes o padrão é não não está na mesma altura do outro claro mas você falou uma coisa que é verdade você faz o outro especial e você olha para ele não tem como dar errado não tem como dar errado por isso que eu falo que o outro não é dinheiro o dinheiro é decorrência entendeu o outro é expectativa você tem que atender expectativas tem que superar expectativa hora que você cuida com verdade com intenção de fazer isso mesmo o dinheiro vem aí você tem que administrar o dinheiro mas não é arrancar o dinheiro arrancar o dinheiro é uma coisa que o outro percebe o outro percebe quando se só quer vender é mesmo assunto quando um garçom chega na sua mesa e se se intui que ele quer acabar de servir aquele vinho para ver chegar e falar o senhor aceita outro é isso isso é irritante é irritante quando o garçom chega e e intencionalmente ele apressa com ansiedade para acabar logo a garrafa de vinho para servir outro é irritante porque você automaticamente você rejeita você não vai querer comprar a segunda garrafa ao passo que se você chega serve normal puxa um assunto na velocidade sabe com de acordo com a história se isso flui você toma duas três quatro você não percebe mas se você percebe alguém te empurrando você reage falar eu passei tão me empurrando é porque tem problema não quero é verdade e edinho você falou isso e como como eu aprendo muito né eu tenho sou um privilegiado de conseguir é estar na mesa com edinho aqui nada e edinho ele consegue ver detalhes que obviamente a olho nu eu não conseguiria ver né mas eu aprendo muito com você é dinheiro porque eu tenho no meu olhar para detalhes e eu vejo que você é uma pessoa que tem olhar para os detalhes na apresentação do prato da maneira como está servindo né é eu lembro como impressionou uma vez que eu fui no manacá e que a gente estava lá no bate-papo algumas pessoas bebendo e tinha uma pessoa que não estava bebendo que pediu alguma bebida que que ou não pediu acho que não pediu não quis pedir a bebida mas o carro a garçonete veio é com toda delicadeza e perguntou você não vai beber nada ea pessoa falou assim meu deus eu senti que estava preocupado com minha experiência como é que está todo mundo bebendo e eu não tô bebendo eu não senti que estava querendo vender uma coisa ou querendo empurrar me sentir especial dentro disso daí e são esses detalhes né edinho que fazem toda a diferença é essa atitude que eu acho que é fundamental no serviço quer dizer é querer que o outro fique bem que o outro esteja feliz acomodado se tá frio se tá quente sabe assim é querer oferecer ao outro o melhor o que o outro fique muito bem aí tudo acontece entendeu não é ignorar o outro e fingir por exemplo outra cena clássica cai o guardanapo no chão muito garçom é irritante muitas vezes eu entendo tem gente que está abanada que não coloca o guardanapo no colo aí faz movimento guardanapo cai no chão aí eu tenho um amigo que assim lá no manacá ele cai uma duas três quatro cinco é o garçom às vezes finge que não vê sabe assim não quer mais trocar de guardanapo o gerente vai tá irritado com ele tanto guardanapo a lavar mas tem que trocar tem que pegar tem que dizer que o guardanapo caiu estou atento a você é isso aí é que uma amiga também que dizia falando de serviço né um pouco disso falava o seguinte eu adoro o manacá porque no tempo que a gente fumava no salão né isso já tem tempo aqui porque no que eu pego um maço de cigarro um cinzeiro chega sabe assim essa atenção de perceber que o outro vai beber ou vai fumar um cigarro vai fazer alguma coisa se se antecipa uma senhora pega um cigarro uma mão chega e acende o desculpa dar esse exemplo cigarro tá de modê mas em suma é é a questão do do atendimento do serviço da prontidão para atender e aí quando a gente fala assim atenta aos detalhes e atenta ao serviço e atenta pessoa é importante lembrar que hoje a moeda das pessoas é atenção né as pessoas disputam a atenção o tempo inteiro se você pega o celular é uma porrada de anúncio patrocinado querendo a sua atenção se você vai ligar um 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 com streaming tá eles fazem de tudo para prender a sua atenção as tecnologias é o pessoal pensa o algoritmo né das redes sociais para você ficar o maior tempo no máximo ali com a atenção e é interessante que o cliente ele está dentro do restaurante e ele só quer atenção enquanto rede social faz tudo para tomar atenção do seu cliente aquele que tem um cliente ali ele tá ali e aí você não dá atenção pra ele você vai perder ele e aí ele vai dar atenção para o celular vai dar atenção olha quantas cenas a gente vê hoje uma mesa gigante e todo mundo com o celular na mão e ninguém tem atenção a nada mas você não restaurante eu 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 olho muito isso como você fala ainda de eu eu tenho que aprendi muito com vocês obviamente mas a relação que eu tenho com o restaurante é muito de espetáculo é entender que a comida é o serviço espetáculo que o prato principal aqui o ator principal é a comida é o serviço mas que tudo ali tá dando cena para isso acontecer e quando a gente se sente atendido que as pessoas estão atenção a minha percepção é que eu sou o ator principal daquele espetáculo você é estrela eu sou estrela entendeu e é o que todo mundo quer é todo muito que é isso que o que é melhor do que ser o centro das atenções do que ser especial né perfeito se você olha aí a aula de edinho engel aqui se você quer ter prosperidade que ter sucesso no seu negócio gastronômico coloque o cliente para se sentir o ator principal a o a estrela da noite a estrela do serviço e se ele foi isso aí o serviço vai ser inesquecível e certamente ele vai voltar e vai voltar e vai falar e nunca vai sair da memória tudo que ele viveu ali ô Paulo você já viu como é chato você ir no lugar que quer ser muito importante quer ser ter muitas estrelas é e o cara fica falando sabe o dono do restaurante o garçom o chefe de cozinha fica falando de si próprio você não tá ali pra babar ovo sabe para aquele cara quando se transforma ainda que seja uma estrela uma grande estrela uma grande estrela tem que fazer o outro brilhar mais ainda né ele tá pagando caro por isso então o teu papel é servir nós trabalhamos com serviço a gente eu tava escrevendo um textinho para um evento que eu vou fazer e me caiu a ficha de que às vezes a gente esquece que nós somos serviço estamos aqui para servir o que é restaurar o que é restauração o que é restaurante restaurante é restaurar antigamente era restaurar energia aquelas pousadas aqueles lugares você ia para comer para ter energia para passar o dia para outra coisa quer dizer o que é isso se não serviço né o que a gente faz é muito isso quer dizer e como é bom né como é bonito isso né de um se você olhar na sua vida e imaginar quem são as pessoas que mais te amam você vai chegar no lugar que são as pessoas que mais te servem porque serviço é amor né se você pensar assim por pessoa que mais me ama na minha vida é minha mãe o quanto ela já serviu a dedicação ou dedicação exatamente então serviço é amor então você trabalha com serviço e você ama servir não tem como a pessoa não sentia amada então é por isso que ser amado é tudo de bom esse drift ser amado é tudo bom eu aprendi isso de verdade o nome casa né com 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 o que vocês fazem aí eu queria um assunto eu era apaixonado eu sou apaixonado por cima amado amado é uma experiência gastronômica incrível por tudo né pela vista pelo serviço pela comida pela magia que o lugar tem por isso de ser amado é tudo de bom eu achava assim que eu nunca ia conseguir ver um restaurante tão assim como amado até eu ir no manacá e descobrir a experiência uau que é o manacá é um restaurante que fica no local norte de são paulo primeiro restaurante de edinho que faz esse ano 35 anos é isso aí e que você pra chegar é numa rua que o nome da rua é rua do manacá porque eu arrumo a gente deu o nome a gente literalmente criou né então você chega quando é de um falou assim olha a cabeça do baiano né eu fui lá conhecer o manacá o amado é vista roubar eu tava olhando só as ruas do lado direito é dia eu não achei o manacá apesar de ser na praia não é vista para o mar e sabe o que é incrível que não tem a vista do amado mas tem o mesmo encanto ea mesma magia você tem que você tá dentro da vegetação você tá dentro do mato você tá dentro da mata quer dizer o que o amado tem de mar o manacá tem de vegetação de mata né é incrível e sabe que é incrível quero te validar e te elogiar por isso é que você tem restaurantes completamente diferentes mas tem uma essência única assim que é encantar quando você entra aquela passarela numa na casa fica assim meu deus aonde é que eu tô indo quando você abre a porta do amado né tem algumas pessoas que até falam assim paulo amado aquele cachote veio ver uma coisa e tal falei assim é proposital é proposital em quando você entra o belo fica mais belo ainda porque o manacá é isso não tem como você chega o manacá é uma surpresa você não espera você para numa rua até hoje de terra ainda você está entrando no meio de umas casinhas e de repente você chega e aquela mata te recebe aquela passarela que você tem que passar a pé você não chega de carro são 50 metros de passarela eu digo que é um é um ritual de passagem quando você vai passando por ali é se vai deixando um monte de coisa para trás você entra num universo mais onírico tal é uma fé da mesma forma quando entra no amado que abre aquela porta parece que a fica no estacionamento tudo que você não queria que entrasse com você e adinho isso tudo é muito sucesso não pela vista do mar porque se fosse uma na cá não seria um sucesso não pela mata porque senão uma mata não seria sucesso a comida é um diferencial importantíssimo serviço é um diferencial importantíssimo mas o que eu acho que é de um que você é um expert eu não conheço nenhum restaurante que tenha tanta expertise nisso é na formulação de conceito porque você entende a comida o serviço o lugar tudo isso é harmônico então eu queria que você falasse qual a importância né de de pensar o conceito e como nasce esse conceito para um restaurante que tiver muito restaurante que você deu até até falou aqui poxa o lugar bonito a comida é boa mas sabe tem uma coisa que incomoda e o restaurante não decola por alguma questão na minha opinião é a falta de coerência conceitual e eu queria que você falasse um pouco para nossa audiência sobre isso sobre coerência conceitual olha o sucesso de um restaurante não depende do lugar nem da cozinha nem sei lá da fama não depende de muita coisa eu acho que o sucesso do lugar depende da sua vivência da sua experiência é tá cansado eu tô cansado de falar de experiência todo mundo fala muito de experiência venha viver essa experiência tal até isso tá sendo vulgarizado a gente precisa entender sabe direito o que é uma experiência quer dizer eu posso ir comer uma comida simples um arroz feijão com bife num boteco pé sujo como a gente diz pra lá aqui na Bahia a gente não fala pé sujo também também fala é cai duro eu não conheço pé sujo eu conheço é é mas tem que ter uma harmonia nessa história tá certo assim o lugar pode ser despretencioso mas precisa tá cuidado só tá limpo precisa tá no sujo porco imundo nenhum lugar pode tá ninguém perdoa isso em lugar nenhum por mais simples que seja tá certo segundo é preciso ter a boa vontade de atender tá certo e precisam te entregar minimamente é aquilo que você comprou se é um um pf o arroz tem que tá bem feito se é feijão vai ter que ter um feijão pirão ou aquilo tem que vir de acordo com o que você tá pagando de acordo com o que te ofereceram essa coisa tem que ter uma harmonia agora em qualquer lugar sucesso estrondoso vem da da eu lembro sempre de teatro nessas horas assim sabe a diferença entre um mau ator e um bom ator quando existe alguém que faz que te traz te arrebata e aquela coisa flui isso viram e fica inesquecível quer dizer quantos botecos você vai e não é uma delícia ser eu comi aquele petisco eu tomei aquela caipirinha eu tomei uma cachaça especial não importa o que né e nem quanto custou o que importa é que aquilo foi demais e alguém te vendeu aquilo eu acho assim uma das coisas fundamentais é é isso assim é é é é o receber é o acolhimento esse acolhimento pode ser mágico ele ou pode ser ok mas ele não pode ser catastrófico é sabe assim você entrar tem um garçom mal-humorado é que te enfia um cardápio tem nada pior paulo do que restaurante eu já saio hora que eu chego chego sento já chega um cardápio aqui na frente eu falo eu falo no no treinamento para o meu povo escuta você não sei não percebeu que chegou uma pessoa você está recebendo uma pessoa eu sei não você enfia um cardápio para que que você tá aqui então eu coloco um computador eu não preciso de ninguém o cara acessa o computador e não precisa então assim bom dia tem que sorrir você tem que você tem que receber a pessoa tá certo é isso essa coisa do bem você tem que receber tanto faz se é para uma lanchonete perfeito se é para um restaurante de luxo não importa você tem que acolher acolher é fundamental sem acolhimento não existe restauração agora é outro outra coisa você entra em restaurantes finos você tem um garçom que chega empolado para você sabe assim o conde o conde da puta é é é arrogância destrói porque serviço não tem coerência com a ausência você entendeu serviço a arrogância destrói então é mesmo que seja um lugar fim você espera um pouco mais de formalidade um pouco mais de chiqueta sabe assim é mas tem um jeito de fazer isso é agora tem lugares que são dicotômicos quer dizer 60 para comer uma comida é o serviço no conversa com a comida que não conversa com a arquitetura aí só tem erro básico de coisa quer dizer o que que você quer fazer é importante conversar arquitetura do serviço a comida né os cinco sentidos né de um que você vê que você cheira o que você toca né o que você tem sabor que você escuta né e os cinco sentidos tem que ter harmonia com o projeto eu viajo bastante viajo o mundo rodo adoro então assim às vezes você vai num lugar que é uma casinha adaptada uma casinha adaptada pode ter o maior charme pode ser uma coisa gostosa de você vivenciar como um restaurante luxuoso pode ser horroroso você entendeu então é preciso harmonia então o que precisa ser de harmonia sabe assim precisa de acolhimento de acolhimento de harmonia são coisas que às vezes são sutis que a gente não percebe mas sabe assim não tem sentido uma coisa que é muito opulenta com serviço muito arrogante sabe assim tem excesso os excessos sempre é então não sei se eu tô falando não tá excelente tá excelente é mas é a gente precisa por isso que eu falo de harmonia precisa ter coerência ter equilíbrio né tá equilibrado que como a gente fala de expectativa né e as eu chego para dar consultoria nos lugares edinho e aí teve um dia um específico que perguntei para um funcionário vamos lá isso a depende toda a resposta ela depende eu falei claro que depende você lida com gente depende de várias coisas mas existem características que são iguais né e quando você trabalha com expectativas eu tenho que entender que uma pessoa que tá indo para um restaurante na beira do mar com aquela vista maravilhosa é normal que a expectativa dela deve ter comer um super fruto do mar um super fresco que seja fresco vai poder gostar sentir um bom exatamente então assim aí eu tenho uma coerência quando a minha cozinha entrega isso e aí o que eu falo os níveis acompanham se o restaurante é bonito o serviço tem que ser bom a música tem que ser boa a comida tem que ser boa o serviço tem que ser bom quando é gritante você tem um ótimo serviço mas o lugar não é bom você se incomoda alguma coisa te incomoda aí você fala assim quanto cliente pô lá é até bom mas aquele banheiro não é legal ninguém olhar para o banheiro se o banheiro fosse normal você falou de música você já percebeu como música pode atrapalhar ou resolver um ambiente com se a música está alta num você está num num você está num lugar a beira praia ver um som altíssimo gritando uma coisa sabe é uma vibe é uma energia diferente da expectativa do cliente estava tendo e aí esse desequilíbrio tem um tem um restaurante que aí é um cliente amigo nosso aqui e falou paulo paulo não sei o que tem que restaurante mas eu acho estranho eu não sei o que e tal e é óbvio né o meu olhar hoje já fala exatamente o restaurante tem uma vista incrível né é um equipamento muito bom mas o serviço é desequilibrado da vista que é desequilibrado da comida se não tiver uma harmonia entre essas coisas não bate alguma coisa incomoda e o cara fala assim eu não sei porque eu gosto porque o lugar é bom a comida até bom mas não sei porque eu não gosto eu caso já sei a resposta porque porque essa pessoa acostumada com o nível de serviço que lá o nível de serviço é abaixo porque é enfim pelo pelo tipo de modelo negócio gente não tem certo não tem errado é como valeu momento não tem como eu tenho um serviço muito cuidadoso se eu tenho um fast food porque eu tenho que ser assertivo que as pessoas expectativa da pessoa é rapidez então ela tá esperando que seja rápido o meu atendimento como também eu não posso chegar como você falou no restaurante eu quero passar horas e talgação empurrando vinho para mim que eu vá embora já pediu para sobremesa eu acho horroroso você falou isso acho horroroso você tá no prato principal e você acaba amigo ó aí o cara eu tô aqui tirando o seu prato catando o outro pato aqui aceita sobremesa tem paciência de tempo meu deus que aula ó você tem que gravar esse vídeo salvar esse vídeo porque esse podcast a aula de serviço de conceito de empreendedorismo de como ter diferencial é de um ex-professor privilegiada quem pode ter esse acesso e você nesse podcast está tendo esse acesso com esse empreendedor restaurantec é incrível exatamente por isso porque eu amo a néxio entendeu o paulo é um ser especial é um ser especial ele fazia contabilidade de repente ele começou um bichinho da inquietude que ele tem latente dentro dele para sempre começou a criar começou a inventar começou a olhar restauração e vem e vai visitar e vem não sei porque de repente ele vai criando conceitos planilhas e ele vai criando formas de te assessorar paulo você faz um trabalho que eu tiro o chapéu é de obrigado a gente faz isso e a gente precisa facilita a vida demais economiza muito tempo muitos processos quando você já avança e traz e isso edinho é muito que você falou né da expectativa que eu lembro como se fosse hoje primeira reunião de esse falo vai lembrar primeira reunião que foi interessante que flávio é sócio de edinho chegou no mesmo dia que eu cheguei eu lembro você hoje de fevereiro a 2 de fevereiro é que ele chegou estava tendo festa de lícia fábio lá e eu não tava nem lá por conta de ser contador do do amado tava lá para apoiar alícia e aí flávio chegou você me apresentou e um em fevereiro ainda a gente foi demonstrar o demonstrativo de janeiro e aí eu lembro quando eu te mostrei na sua sala de na sua sala que era outra que é diferente que é hoje eu te mostrei você falou assim poxa paulo interessante mas o que é que isso quer dizer mesmo eu entendi que não adiantava eu trazer a minha contabilidade né que o que eu sou apaixonado que eu aprendi nos livros se essa comunicação não chegava onde você queria ver né é muito sobre o outro e eu aprendi nisso que o cara não adianta eu mostrar gráficos lindos ela cheia de gráfico colorido e tal se a informação não chega porque ele precisa que no final das contas isso aí quer dizer o que eu não respondi o que você queria e aí ouvir o que é que você quer né é isso é colocar no lugar do outro e tem empatia né e a gente hoje realmente faz um serviço muito diferenciado para restaurante porque eu não sentei na cadeira de contador eu sentei na cadeira do dono do restaurante é fundamental eu entendi isso se colocar no lugar do outro a gente eu como empreendedor não sou eu sou literalmente um empreendedor eu gosto de fazer a coisa acontecer e gosto de cozinha gosto de serviço eu não entendo de gestão cada dia eu entendo mais eu não entendia é então hora que virava assunto de contador eu imaginava meu deus ai que saco que coisa monótona que coisa sabe assim não porque o ativo passivo eu já achava que era coisa sexual não era entendeu e aí e a gente hoje cada dia mais você tem que entender de tudo e importante também edinho é se até falou assim a o cara do backoffice não necessariamente precisa eu com o restaurante discordo com o restaurante se o cara não gostar de gente de serviço ele não vai ele vai entregar a mesma contabilidade a vida inteira que me fez olhar nesse lugar porque eu gosto de gente gosto de serviço né e aí eu vejo que vem já bem uma decisão se eu compro essa marca ou essa marca se eu for um cara racional cru é o que vai dar maior margem de contribuição restaurante mas aquilo ali afeta a experiência de uma forma que eu não posso mexer porque o cliente espera aquilo então eu não posso também me desconectar né a gente recebeu um contato é de um de um uma pessoa querendo a proposta comercial da gente né e aí ele falou se não eu contratei um consultor ele revisou minha precificação e aí eu aumentei todos os preços aí o cliente não vem mais o cliente correu de estar aqui eu falei meu deus com o assunto certo colocado de uma forma errada pode ser prejudicial no negócio que faleceu não é que que ele tava errado de aumentar ao mandar aumentar os preços mas cara por que não começa o produto que mais vende porque tem popularidade não importa o preço e aí você vai ajustando nesse aqui você pode mais esse aqui é determinante você pode menos hoje quando a gente dá orientação a gente sabe disso que se eu mexer muito na curva a eu posso trabalhar trazer uma sensibilidade a mais o cara fala assim olha eu gosto de dar um exemplo né quanto é o preço da água mineral num restaurante como 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 amado eu não vou nem pra isso aí eu sempre pergunto assim quanto é a água num supermercado o valor menor quanto é a água numa conveniência valor já é maior quanto é a água no aeroporto do aeroporto o valor ainda menor eu vou agora trazer com tudo quanto é a mesma água numa casa noturna de festa o valor ainda maior porque porque não é sobre água é sobre o momento que você precisa da água no mercado você não precisa da água naquele momento então o valor percebido é preço na conveniência você já paga mais que você tá com sede você vai consumir mas você tá na conveniência numa conveniência de aeroporto meu amigo é uma opção você precisa beber porque tem que ser rápido você vai entrar no avião logo ali e numa casa de festa não é a água não fui pra casa de festa por conta da água quando eu trabalho com precificação olhando a experiência do cliente eu sei que a sua casa pode aumentar três reais o preço da água ninguém vai notar mas já a conveniência a lanchonete o preço do refrigerante pode ser determinante então se colocar no lugar faz toda a diferença em tomar decisões certas não só no serviço mas como também na parte de back office na parte de retaguarda de olhar a precificação de olhar gestão de olhar lucro né é vou aumentar o salário de funcionário pô porque esse funcionário é crível ele merecia o dobro do salário dobro o salário para você ver se não estraga o funcionário porque existe uma cadeia os outros vão perceber como esse aumento dele como é que eu crio aí tem que ter um plano de negócios bom o que é fixo que é variável né como fazer então tudo isso é de um até no back office precisa entender de gente precisa se colocar no lugar do outro e precisa servir que a palavra chave para restaurante eu concordo com você é serviço os restaurantes estão para servir as pessoas e quem não gosta de ser bem servido e quem não gosta de servir muda de ramo perfeito tá certo você não vai ter sucesso em serviço você não faz isso você não presta um bom serviço só e do segurança tudo ao 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 manobrista ao metro do primeiro olá sabe pode ser do manobrista do recepcionista de quem quer que seja sabe assim precisa ter uma coerência nessa história precisa ter uma um fio condutor perfeito gente é dinheiro é muito conteúdo numa pessoa só eu não sei como é que dá tanta coisa nessa cabeça porque além de ser um excelente cozinheiro um chefe admirado pelos funcionários né pela sociedade por todo mundo ele esse cara de serviço já tive a oportunidade para cada dia e ele com queijo e pão dormido lá fazer o café da manhã extraordinário para mim o pau agora tem uma coisa que eu sempre digo também para reuniões para funcionários e quando a gente no tempo que eu ficava que eu conversava para admitir hoje eu já não fico mais eu falo tem uma outra coisa que é o seguinte a gente precisa entender que a gente tem um público interno e que ninguém faz sucesso sem este público sem a equipe que trabalha com você e a gente precisa de transparência e é preciso eu digo o seguinte na minha empresa tem alguns valores respeito pelo cliente respeito ao ao teu companheiro respeito a mim respeito a você é preciso ter respeito segundo tem que ter verdade a gente não pode construir uma história verdadeira se a gente mente 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 inventa não tem uma base sólida não importa verdade é é respeito respeito verdade eu que agora eu fiquei no verdade respeito mas assim é é é é é é fundamental que você tenha respeito pelo seu funcionário que você tem respeito pelo seu cliente que você diga o que quer que seja sendo verdade claro que você não precisa ser grosseiro mas você tem que ter verdade nessa história quando um funcionário eu lembrei porque você tava falando funcionário se você aumenta mais um do que o outro tal essa coisa vira uma barafunda então se você tem transparência e trata essas coisas com tranquilidade é tudo flui tudo flui e isso é o DNA né dino você se fala uma coisa importante aqui que é importante você dono de restaurante que você saiba é que a cultura que a cultura é feita né de propósito porque que eu faço e no amado do manacá é claro que eu faço porque eu quero que as pessoas se sintam especiais através do meu serviço isso é propósito eu conecto pessoas quem ama fazer isso vai se conectar com a empresa que tem isso né é feita de visão aonde eu quero chegar né é claro qual é a finalidade de chegar então as pessoas sabem que ela tá indo para um restaurante que quer ser bem lembrado que quer ter um bom público que quer ter um negócio de sucesso e valores os valores que está trazendo ali nos guarde-reios da pista pensa que você tá subindo lá aquele morro lá pra chegar lá no litoral norte e você passa por vale se não tiver guarde-reio você cai e eu precipício e você morre os valores são esses esses guarde-reios que fazem com que essa estrada que está indo para um lugar muito bonito tenha uma limitação segura e aí é viver esses valores está nisso tem como você falar que o valor do seu negócio é verdade se você mente você funcionário se você desrespeita seu funcionário não tem como ele respeitar o cliente se você olha o seu funcionário com uma nota de dinheiro com uma despesa não tem como que ele olhe para o cliente não veja diferente né se você quer um negócio baseado no serviço eu gosto de falar o seguinte primeiro sirva seu funcionário ele entenda que ele é amado naquele lugar porque se ele formado naquele lugar ele vai amar os clientes que estão chegando e aí ser amado ser amado é tudo de bom e quem não gosta né disso né quem não gosta de sentir especial o cliente de especial e isso é uma coisa realmente diferencial que vocês fazem o cliente também é de um e todo empreendedor de sucesso faz tem uns que ganham dinheiro isso não quer dizer que que está certo e errado mas será que vale a pena né é tem uma incoerência eu acho dentro de restaurante é complicado administrar isso é complicado você ser uma pessoa para o seu cliente e ser uma pessoa diferente para o seu funcionário eu acho que essa coerência também faz parte da harmonia eu acho que isso tem a ver com longevidade é você entendeu quando você faz pratica e essa coisa funciona você cria um negócio eu agora estou com um desafio na minha vida dos meus negócios que é fazer com que os meus negócios sobrevivam a mim como é que eu faço não que eu vá morrer espero que não mas eu quero ficar viajando já estou velho eu quero passear agora tem gente jovem para trabalhar e eu quero não ser mais tão necessário então eu quero ficar nos cargos na posição estratégica mas que a operação continue e aos pouquinhos as pessoas vão aprendendo o meu jeito de fazer se eu conseguir ter um restaurante por 35 anos e aqui já vai fazer 20 quase quer dizer e eu viva mais 20 anos vamos dizer como é que será que a empresa sobrevive a mim ou ela vai morrer comigo eu acho que a gente tem que se preocupar se a gente quer quer que seu filho vai te substituir não como é que é essa história bom esse é o meu dilema atual um dia eu souber mais eu te falo e são fases da vida né Edinho são fases da vida assim como meu filho cresceu né e não sabia andar não sabia falar ou já sabe andar já sabe falar eu tenho que também preparar ele para sobreviver a vida sem o pai né e isso é um sinal de muita maturidade que você traz né e é importante o empreendedor também saber qual é a fase de vida que o negócio dele tá você já tá indo para esse lugar e eu vejo cada vez mais você indo esse lugar de conselheiro esse lugar de conselheiro você não tá mais para executar porque tem gente que aí é um puxão de orelha que eu vou dar o cara tem um restaurante há 10 anos se orgulha de falar isso mas não ninguém sabe a receita do molho x dele porque ele acha que o segredo é a receita você começou falando é que você não sabe qual é a fórmula de sucesso que não tem uma forma de sucesso é eu costumo falar para as pessoas é que todo mundo busca uma bala de prata aquilo que vai ser certeiro e o negócio vai dar muito certo se eu falar para você empreendedor a bala de prata do seu negócio é você a bala de prata é o que você imprimir quanto mais de você tiver no dna do negócio tiver no serviço do negócio tiver nos valores do negócio você vai ser não tão necessário requerido lá sua ausência é porque a pessoa que é muito vaidosa tem gente vai assim ó vou tirar férias e nas férias que eu tô tirando vai parar a empresa cara se você tá nesse lugar esse lugar é péssimo é péssimo é péssimo vai morrer com você você vai infartar e não vai sobreviver então é importante é a gente ter essa consciência de saber qual a fase do negócio está vivendo e o que esse negócio é precisa da gente quanto mais longevo negócio vai ser menos do sócio ele vai depender porque o sócio já tá lá dentro né aquele negócio de um gado só engorda com o olho do dono que bom que se todo mundo tivesse olho de dono é porque não precisava de dois olhos se transforma dois olhos em 40 em 80 em 100 horas é isso aí gente que incrível esse bate-papo tô tendo aqui com o edinho edinho pena que o tempo passa rápido ea gente já está chegando no nosso final do podcast eu queria te passar para você dar o recado final para essa audiência é primeiro de agradecer mais uma vez que aula incrível que que momento enriquecedor para minha vida como sempre está com você na mesa é sempre um sinal de muito aprendizado deixe o recado para essa audiência que te ama assim como o amado assim como o manacá olha é faça com coração haja inteiro teu corpo tem que vibrar com que você faz não é só a razão é a razão mas ela tem que te fazer feliz se você tá feliz fazendo aquilo que você faz se você pensa e ouve as outras pessoas não seja um solitário só sozinho você não constrói um restaurante uma empresa sozinho é preciso ter gente do seu lado é e eu ia falar uma coisa que é o seguinte meu pai é teve comércio teve armazém sempre foi um grande empreendedor começou recomeçou fez de novo e fazia e fazia tempo tinha uma facilidade incrível mas ele não queria filho nenhum trabalhando ele queria os filhos estudar sem tal e ele centralizava tudo centralizava tudo quando ele chegou numa idade perto de 60 anos ele tinha uma grande armazém e ele não sabia delegar ele ficou doente e o negócio ele teve que vender o negócio ele teve que vender o negócio eu fechava eu senti isso quando eu fiz 60 e alguns eu senti que eu tava deprimindo que eu não tava com paciência o negócio era muito eu e que eu tinha que de alguma forma sair dessa dessa loucura eu entendi porque que os negócios é pessoais e restaurantes são muitas vezes negócios pequenos de pessoas porque que eles morriam com os donos né os donos se desinteressava porque encheu o saco de 60 e tantos anos quero saber tal ou o negócio afundava porque ele não sabia renovar é ou o negócio sabe ele era centralizador demais e morria com ele então haja com coração crie mas envolva faça as pessoas participarem do seu negócio faça quem trabalha com você crescer com você é preciso esse coletivo é importante que as pessoas e se alguém crescer muito que ela abra o negócio dela que seja o negócio dela é assim a prosperidade é assim a gente não pode fazer sombra para todos só para que a gente tome sol a gente tem que deixar todo mundo crescendo junto é assim que a gente vai para frente que aula é de um é isso aí meu é isso aí que esse homem é 24 horas por dia você como é que vanda aguenta porque é uma metralhadora de inspiração uma metralhadora de sucesso e tá junto com ele é muito bom que bom que você ficou até aqui eu quero te agradecer sua audiência convidar você assistir os outros episódios do podcast conexo histórias inspiradoras são quanto essa de edinho e com muita verdade com muito amor para que você tenha um conteúdo incrível não deixe de curtir e de compartilhar esse conteúdo para que essa mensagem chegar a mais pessoas e eu quero agradecer a sua audiência e e tamo junto que se tem nexo faz sentido muito obrigado edinho obrigado paulo tudo de bom obrigado irmão é coisa boa que bom e aí